Poderia ser giro termos essa surpresa Olha, muito bom dia meu povo, como estamos nesta belíssima terça-feira Eu já estou vestida, como podem ver, hoje estou a usar um faturão super simples, branco Acho que depois disto é um bocadinho difícil de argumentar que as alterações climáticas não existem porque o tempo está mesmo muito estranho, estamos em Setembro, de repente um calor gigante, depois começa a chover do nada, se isto não avisa eu não sei o quê Honestamente, mas eu fui mudar o carro, enfim, coisas de pessoas que vivem no centro da cidade Tens coisas boas, tens coisas más, nós ontem chegamos tarde, da casa dos pais do Tommy e portanto acabámos por chegar e já não havia lugar, então tivemos que pôr em cima do passeio e aqui não há muito perdão para meter o carro em cima do passeio, então eu fui trocá-lo Eu inicialmente até era para ir ao banco hoje de manhã, mas eu tenho o vlog para editar hoje e também tenho um Reels que queria lançar ainda no período da manhã Vou agora então muito rapidamente dar um jeitinho no meu cabelo, fazer a minha makezinha básica e depois assim um protetorzinho solar, uma coisa super simples Eu acho que nunca partilhei muito a minha retina de manhã, mas esta casa de banho, que é a casa de banho do meu quarto é onde eu me maquilho e me arranjo todos os dias e adoro É a melhor coisa da vida, eu nunca tinha tido uma casa com duas casas de banho e realmente faz muita diferença E pronto, como gostava de dizer, vou fazer uma coisa super básica mesmo passar um protetor solar que tenha uma corzinha meter um blush, máscara e está feito I'm ready! Já temos cabelinho e make feito Vou agora, neste momento, montar tudo aqui nesta mesa para começar a editar então o Reels para sair o mais rapidamente possível e também a seguir, por volta das 10h30 a 11h tenho que confirmar a minha agenda tenho uma reunião com a Anjo E pronto, acho que poderia ser giro termos essa surpresa, vá, na primeira semana Quick Update São 3 para as duas e eu acabei por demorar um pouco mais na reunião com a Anjo do que estava à espera mas pronto, foi produtivo e deu para acertarmos aqui umas coisas importantes e acabei, pronto, para atrasar um bocadinho aqui o Reels também por causa da reunião mas já está concluído vou agora publicar eu queria ter publicado um bocadinho mais cedo eu tenho normalmente uma descrição nas notas do telemóvel e depois vejo no computador altero, portanto, vou muito rapidamente escrever aqui a descrição no computador que para mim é mais fácil depois copio e vou publicar para depois ir almoçar porque estou cheio de foto não sei o que é que se passa lá fora mas hoje o tempo está tão atípico que eu acho que já choveu umas 10 vezes e já 10 vezes fez sol ao mesmo tempo então estou só observando a minha sopa já está quentinha e eu vou fazer um wrap super rápido porque eu estou mesmo na preguiça de estar a cozinhar e como tenho a sopa também não apetece estar a fazer uma comida assim muito elaborada para ser sincera portanto, eu tenho aqui a minha tostadeira minha fiel de tostadeira a aquecer e vou fazer um wrap muito bom que é confeta e com um bocadinho de pesto eu até costumo ter sempre uns folhadinhos umas coisas assim mais rápidas e empadas também que compro congeladas e faço rapidamente na airfryer mas confesso que achei que tinha mas afinal não então vamos improvisar ele já está quentinho vou virá-lo aqui para esta parte também ficar e vou colocar então o feta e vou espalhar com um garfo pimenta e vou pôr então um bocadinho de pesto se calhar eu não vou pôr salada hoje não me apetece e vou só pôr o pestos e tudo mas só um bocadito porque pesto tem um sabor intenso vou dobrar então o meu wrap e fechar não esteja agora é só deixar liguem-me só como é que eu aguento esta coisinha boa meu amor bom eu não sei se já tinha comentado com vocês mas hoje é o dia da segunda dose da vacina estou aqui com a glosinha apanhei uma boleia porque nós fomos vacinar exatamente no mesmo dia portanto vamos exatamente no mesmo dia levar a segunda dose exatamente no mesmo sítio nós fomos assim e então aproveitei a boleia e vamos já despachar esta segunda dose dizem que normalmente é pior eu ia dizer achas que nós vamos apontar a dose ou não? sabes que eu ontem estive a falar com a mãe do Tommy e ela estava a dizer que conheço muita gente que pronto ficou que é ó os meus pais não ficaram absolutamente nada que é ó a minha mãe ficou com muitas vezes nas articulações mas ela levou moderna nós levávamos Pifizer só que a tua irmã levou Pfizer e não correu sim mas a minha irmã levou Pfizer e também ficou super mal porque é óbvio exato mas vamos ver como é que corre eu só espero não ficar com muitos efeitos secundários e de cama mas conheço muita gente à minha volta que ficou então pá estou nervosinho o melhor mesmo é tomar um Benaron que foi aquilo que nos recomendaram antes da vacina eu já tomei e dou 8 em 8 horas sempre on and on que é para não ficar muito mal mas pronto vai correr bem oficialmente em casa e totalmente vacinada estava muito entusiasmada por este momento era uma coisa que eu já queria há algum tempo e na altura com toda a situação de que eu tive que aguardar pela vacina porque estive em isolamento profilático apesar de estar negativa a minha vacinação ficou toda alterada e muito mais atrasada do que era suposto mas cá estou eu só espero não ter muitos efeitos secundários honestamente a minha irmã ainda passou um bocadinho mal e entretanto hoje depois a seguir ao almoço estive a testar algumas introduções porque eu gostava muito de fazer uma nova intro para os meus vlogs para estes vlogs que vão sair eu inclusive já não vou lançar o vlog de ontem hoje vou aguardar até amanhã para lançar tudo direitinho já fiz uma outro que até vos vou mostrar eu faço no Canva porque acaba por ser uma ferramenta super completa e muito rápida para fazer este tipo de outros e intros para o Youtube portanto se vocês não conhecem acho que deveriam explorar mais é um site que é totalmente gratuito e que vocês até depois podem comprar uma extra eu tenho porque me dá imenso jeito e é aqui que eu faço também grande parte dos posts para a marca mas eu vou mostrar-vos então o que é que eu fiz estive a fazer uns testes e estou a gostar muito desta vibe assim mais clean coloquei aqui o subscribe assisto para mais vídeos depois tem aqui estas animaçõezinhas exo exo hoshi queria ser uma coisa super clean nestes casos é mesmo jogar aqui com os templates e jogar também um bocadinho com a criatividade e poder juntar várias ideias e normalmente é isso que eu faço portanto acho que vou começar por aqui e ver no que é que vai dar hora do jantar e hoje vou experimentar aquela novidade que eu encontrei no Pinho Doce que acho que até falei no último vlog vou colocar aqui na frigideira é um género de um veggie rice eles dizem mesmo que é veggie rice que é com couve-flor e brócolos que acaba por mimicar um bocadinho a textura do arroz portanto eu estou curiosa para experimentar e vamos fazer umas almôndegas temos um stock quase limitado de almôndegas do IKEA de todos os tipos e variedades que vocês possam imaginar portanto estamos a retirar stock temos de vegetais temos as vegan temos as de frango temos as de carne temos as de salmão enfim temos toda a gama como eu vos disse eu não sei se vocês estão a perceber mas isto parece arroz não toquem tomem prova um bocadinho não parece a textura do arroz? a textura parece o sabor não mas a textura não aparece mas não parece imenso arroz a textura? sim, não é nada mal é um bom substituto acho que encontrei uma nova paixão não sei se não experimentava por o pesto põe se quiseres também está no mudo de pesto eu não quero já comi ao almoço então vou só ficar assim mas o meu prato está bem bonito umas almôndegasinhas meti também tomate juntamente com a cor-flor e com os brócolos e um bocadinho de feta por cima é sous-titra nãoство fila правда